Acabaram as aulas, acabaram seus livros, não tenho mais que ver professores. Livre, 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 livre... Espera um pouquinho aí. Pra que tudo isso? Eu, eu não vou à escola desde que era um coelhinho pequenininho, meu Deus do céu. O que que você vai me dar, novinho? Um tozinho. É, tozinho. Olha, puxa, eu, eu não sei. Será que alguém de vocês gostaria de dar uma chupadinha pra ver? Puta que pariu! Eu vou estolar ou você agora? Eu vou totando! Eu vou! É, otu! Oba... A-boba... CaixaneybQuéإ... $SAMPADILIT 큰amundo Uuusto? Enfaltamu! 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 Ola, vamo, vale de ficar molho, Fale! Excursal-e! Espera um pouquinho aí e eu ainda tenho uma falha rapaz. E ele é uma criatura miserável! será. Yeah! Ah, que bom que eu não sou mais jovem, mas sei lá que eu estou enganado.